E hoje nós vamos conhecer o mundo fashion da terceira idade. Dá só uma olhada. Luisa Brunet, modelo, 50 anos, ainda é requisitada para desfilar. Iné de la Fressange, escritora, ex-modelo, 53 anos, é ícone da elegância parisiense. Constança Fascolato, jornalista de moda, aos 73 anos, é capa de revista em um look audacioso. Assim como as famosas elegantes, milhões de mulheres maduras e anônimas querem andar na moda com roupas que valorizem seu tipo físico, idade e estilo. Seguras de si, exigentes e com alto poder aquisitivo, esse público ainda está em plena atividade profissional e social. Pesquisas do Instituto de Estudos e Marketing Industrial de São Paulo apontam uma maior participação de pessoas acima de 65 anos no setor da moda. Além disso, a expectativa é que idosos se tornem a grande fatia do mercado a partir de 2030. Mas mesmo sendo um nicho promissor de consumo, não há moda específica para idosos no Brasil. Aliás, as opções de roupa são muito limitadas quando se trata de clientes com faixa etária mais avançada. Mas há sinais de mudanças no ar, como modelos maduras desfilando coleções e estrelando campanhas de grifes internacionais. Tem até blogs que mostram como exercitar charme e estilos de mulheres na terceira idade, como o Advanced Style New York, que faz sucesso desde 2008. Bacana, né? Boas informações. Gente, para falar um pouquinho mais sobre isso, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto e sente na pele as diferenças das tendências. Não é mesmo? E é mais um quadro Bem na Moda. E detalhe, o Bem na Moda hoje focado para melhor idade. Reportagens especiais, ao vivo especial também, nessa Semana da Melhor Idade. Gente, hoje o nosso bate-papo sobre moda vai ser um pouquinho diferente. Eu recebo aqui no nosso estúdio a repórter Miriam Rosa, a historiadora Sueli Petri. Sejam bem-vindas as duas. Recebo também a dona Osmarina, que é proprietária da loja Maison Maína. E também ao lado a Sueli Fischer, que é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Muito obrigada pela presença de todas. Miriam, hoje ao vivo, né? Pois é, estou aqui até com o microfone da dona Osmarina. O microfone chegou agora. Tudo bom? Está certo, Miriam. Vamos lá. Primeiro, bom, a gente colocou ali no texto, inclusive até você mandou esse texto para a gente. Foi muito interessante, porque o que acontece? As pessoas têm uma certa dificuldade, as pessoas da melhor idade, da terceira idade, ou até quem está caminhando para isso, têm uma certa dificuldade. O que é a melhor vestimenta? Como se vestir bem nessa faixa etária? Bom, como em qualquer faixa etária, a primeira coisa que você tem que fazer é valorizar os seus pontos fortes e esconder o que você não deseja que apareça. Então, isso é em qualquer tipo físico e idade também, né? Só que, assim, a realidade cruel é o seguinte, né? A gente perde massa muscular, ganha gordura, principalmente abdominal, nas laterais, a pele fica um pouco mais flácea. E isso já começa nos 30, né, Miriam? Aí, o que acontece? Deveria haver, assim, digamos, uma modelagem que se adaptasse a esse tipo físico, né? Que não fosse uma roupa de velha, porque roupa de velha já ficou no passado. De oma, né? Como diz a Sueli, adorei. Roupa de oma. Então, essas... Só que hoje, como a moda é bastante... Ela oferece um leque bem amplo, então tem marcas que transitam em várias faixas etárias, mas específica para terceira idade ou melhor idade, como queiram, no Brasil está engatinhando. É um movimento embrionário, eu diria, né? Não despertou ainda. Aí, assim, Dona Osmarina, até você que é proprietária de loja pode falar isso com toda a propriedade para a gente. Você sente dificuldade na hora das clientes, as clientes de um pouco mais de idade, quando elas vão procurar uma roupa específica para elas? Suza, não tanto, porque como a gente trabalha com multimarcas, né? Então, hoje, tem muita marca brasileira que ela faz uma roupa moderna, uma roupa bonita, para esse... Porque hoje é uma senhora de 70... Eu tenho 73 anos, eu não me sinto uma senhora ainda. Não, mas não é mesmo. Então, tirando por mim... As pessoas cada vez... É normal, né? O envelhecer. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, assim, eu tenho clientes, a minha loja, vamos por assim, ela pega uma menina de 12, de 13, até 80 anos, eu visto tranquilamente, ela encontra uma roupa tranquilamente, uma roupa bonita, uma roupa elegante, sabe? Que ela vai se olhar e vai se sentir bem, porque isso é o principal, né? Tá, mas aí é assim, perfeito. Vai se olhar e vai se sentir bem. O que a senhora diria que seria a vestimenta correta? Para a idade... Eu não digo nem, porque quando a gente fala de melhor idade, de terceira idade, é a partir dos 60 anos. Mas eu digo até assim, depois dos seus 45, digamos assim, porque a pessoa já tem, daí uma certa... Não quer mais se vestir daquela forma jovem, como se vestia aos 18, aos 20, enfim. É, mas eu acho que hoje a roupa, ela está muito bonita. Tem as marcas brasileiras hoje, elas estão fazendo uma roupa que é muito bonita. Então, assim, ela tanto veste uma menina, como ela veste uma mulher de 40, de 50. Acontece muito na loja de mãe e filha usarem a mesma roupa. Ah, é? É, acontece muito isso. Uma mãe de 50 usa a roupa da menina de 20, de 15, sabe? Porque eu acho que a roupa e a moda é aquilo também assim. Que a pessoa, ela tem que se sentir bem dentro da roupa, né? Não tem dúvida. Tem que se sentir bem. Depende o tipo também, de cada... O biotipo, a estrutura, né? Da pessoa, né? Outra coisa só para te ajudar. As camisas voltaram com bastante força. Exemplos. São pessoas coringa, né? Então, assim, a camisa antigamente, vamos supor assim, quando eu comecei com a loja, 30 anos atrás, já se usava a camisa. Mas era aquela camisa, assim, muito séria, aquela camisa bem tradicional. Era uma camisa, era uma camisa tradicional, que só as avós usavam, né? Então, eram como marcas que hoje já não estão mais no mercado, né? Que já não existem mais. Mas veio a remodelagem, né? Então, hoje as camisas, elas estão, assim, no auge. Tanto uma camisa social, para uma executiva, para uma, sabe? Uma pessoa que quer, vai para o escritório, sai do escritório, pode ir para uma, né? Para qualquer jantar. A camisa, ela, a camisa, uma calça de alfaiataria, joga um blazer, ou joga mesmo uma pachimina, né? Que hoje está muito também moderna. Acaba estruturando. Até a gente, tem um exemplo aqui da própria Sueli. Da própria Sueli. Sueli, levanta um pouquinho para a gente. Levanta para a gente. Essa camisa da Sueli, tu vê, ela está no estilo de lenços, né? Que é a estampa do momento. Que é a estampa do momento. Então, o que ela tem? Ela tem esse bordado, que diferencia também. E ela tem o que seria, normalmente, feito na frente, o... Ah, o decote. O drapeado, o drapeado foi para as costas. Entendi, entendi. Então, é uma camisa moderna, que acho que qualquer, se uma jovem usar, fica bonito. Vai ficar lindo também. Fica bonito também. Como é que você escolhe as suas roupas, Sueli? Pode sentar. Obrigada. Como a Miriam falou, eu acho que a pessoa tem que se sentir bem. É o estado de espírito da gente, de se olhar e se gostar. Por exemplo, há pouco nós estávamos falando do comprimento do vestido, e eu já não gosto de mostrar o joelho, né? Já tem que ser uma... Não gosto muito de usar vestido. Onde, por exemplo, a Maína chegou lá e ela... De repente, ela me encontrou essa roupa que eu fiquei super satisfeita e gostei para chegar hoje e mostrar para a nossa... Para a nossa blumenauense, para a nossa mulher, né? Do estado. Então, eu acho, assim, que a moda, ela realmente, ela vem muito em favor à nossa idade. Ainda bem, né? Ela está vindo. Então, quer dizer, na concepção de vocês... Porque é um acessório, é um lenço. É um cinto... Apesar de tudo, quer dizer, não tem uma marca específica... Não tem, né? Tem como adaptar perfeitamente. E hoje eu posso dizer que eu me sinto, hoje, mais vaidosa do que aos 40. Olha! É, porque a gente, como integrante de entidade, assim como colaboradora, a gente começa a participar de desfile para ajudar isso e aquilo. E até na própria loja, eu aprendi, assim, a me gostar e achar que eu tenho condições. Na verdade, eu digo o seguinte, né? É a lei que eu sempre falo aqui, autoconfiança é tudo, né? É tudo, é. Se você se gosta, está ótimo. É, tem que se gostar. Exato. Sueli Petri, você está mega bem vestida também, todo mundo falando que ela chegou. Levanta um pouquinho para a gente ver também o look da Sueli Petri. E você pode falar para a gente, olha só, aí a altura, Miriam, até a gente falando aqui... Ah, aí você está na altura do joelho, mas a Sueli gosta de um pouquinho mais para cima. Aham, ela falou para mim que ela estava falando antes, Marceline. Eu me identifico mais como estilo clássico. Eu estou usando uma saia que nos lembra a década dos anos 50, saia lápis. E hoje ela vem numa nova releitura, ela está produzida em couro, com os detalhes... É mais sexy, né? Ela é mais sexy, ela é mais adaptada ao novo tempo. E acaba sendo estruturado também, o tecido estruturado. Mais estruturado. E dá um acabamento, uma elegância, como se pode ver. Então, como eu me identifico mais como traje clássico... Mas o clássico, olha só, é um Spencer que é moderno. Ele tem, assim, a informação dele é clássica, mas ele é muito... Com detalhes acessórios, né? Ele tem os detalhes, como se pode ver. Tudo isso é uma... Ele tem os seus detalhes e o enriquecimento, o diferencial está nesse acessório, né? Que está bastante contemporâneo. E isso, Suza, também é assim. Hoje, essa marca é uma marca muito famosa no Brasil, que veste desde a menina. Tu vê como a Sueli está vestindo, está bem elegante, está super elegante, né? E hoje, o que eu percebo, assim, é o diferencial também nos tecidos. Eles estão usando tecidos muito bonitos, assim, sabe? Voltou aquela coisa do linho, sabe? O linho, a seda pura, muita seda, né? Então, isso valoriza também muito a roupa. Não tem dúvida. Os bordados, um blazer desse. É um blazer remodelado, mas ele não deixa de ser... A gente pode chamar isso também de um Spencer, né? E querendo ou não, destaca a silhueta. Destaca a silhueta, né? Então, é uma peça bem... Moderna. Bem moderna. Muito legal. Eu queria fazer só uma perguntinha para ela. Posso ir no teu lugar? Sem dúvida, Miriam. A partir de... A Sueli é historiadora. A partir de quando, assim, de que década, a mulher não quis mais saber de roupa de velha. Isso não quero mais. Eu diria que a partir da segunda metade da década de 70, quando começa o culto ao corpo ser mais forte e as academias, então a mulher começa a valorizar o seu corpo e, naturalmente, ela quer se aproximar mais da juventude. Então, ela também passa por uma fase de transição e é a década de 70 para frente, os anos 80, onde a mulher realmente começa a buscar uma inovação na sua forma de vestir. E todas nós aqui estamos com a nossa faixa de idade e nós procuramos rejuvenescer através do vestuário, do conforto que o traje nos proporciona. E essa é a grande preocupação da nova geração mais madura, que tem procurado um rejuvenescimento através do seu modo de vestir, aquele que se adapta melhor assim. A evolução da moda, né? Exato. Nós somos quatro mulheres de uma faixa etária e todas nós com uma característica diferenciada. Você está mais esportiva. A dona Maína está também esportiva, mas dentro de uma... Elegante, né? Elegante, uma camisa. É uma cruza também, é uma camisa mais ampla. Eu não gosto da peça ajustada ao corpo, porque isso já favorei. A gente já tem que esconder o que não está, né? É aquele bom senso, né? Eu acho que a moda hoje é isso, sabe? Nem justo demais. Nem justo demais. Nem o decote também, não. Então, eu acho que hoje, você, uma calça, uma camisa, você faz ela de várias maneiras e você está... a gente se sente bem. Sente bem. E uma boa fórmula é misturar o clássico com o moderno. Com o moderno. Então, você... Que é o que a gente citou aqui, né? É. Clássico demais pode envelhecer. Moderno demais pode não combinar com a tua idade. Então, vamos fazer uma dosagem, né? Uma boa dosagem que funciona. É, e exatamente, vamos supor assim, hoje eu tenho 73 anos. Eu não... vamos supor há um tempo, há uns anos atrás, há 20 anos atrás, vamos supor. A gente teria que... teria uma marca só que eu pudesse comprar uma roupa. Hoje, não. Hoje, como a gente trabalha com multimarcas, então a gente consegue atender todas as idades. Sim, é. E cada vez mais facilitou, né? Cada vez mais fácil para atender tanto uma jovem como uma jovem senhora, né? Porque a gente quer ser jovem, mas jovem senhora. Exatamente, jovem em todas as idades. A jovemidade está na alma. E a mulher do Menal Este, né? Ela tem bom gosto, né? Ela se veste bem.